Pensando na saúde e bem-estar de todos, o IFPE está trabalhando para que estudantes e servidores possam ficar em casa, seguros, até essa pandemia passar e não oferecer risco às pessoas. Diante da realidade de muitos docentes e para não aumentar ainda mais as desigualdades, nem prejudicar seus estudantes, a instituição vem por enquanto promovendo curso de capacitação à distância, encontros de extensão, ações de assistência estudantil e campanhas educativas. Tudo isso, voltar à comunidade acadêmica para que mesmo distante a gente possa estar juntos. Estamos sempre com você. Não esqueça de ficar em casa com o IFPE.